Os correios já demonstraram que, e aliás, os índices de satisfação da população em relação aos correios já demonstram que a empresa não fornece o serviço na qualidade, no tempo e no preço que a população deseja. E mais, a gente falar no século XXI de um monopólio é uma coisa absolutamente inaceitável. Nem a esquerda, nem a direita hoje defendem monopólios de qualquer tipo. É um monopólio ainda de algo que cada vez menos se terá utilidade no futuro, que é a entrega de cartas. Cada vez mais a população está integrada. Hoje você tem mais celulares com internet do que habitantes. A integração se dá cada vez mais pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Os próprios jornais, os meios de comunicação se adaptam a esses meios cada vez mais. E não faz o menor sentido o Estado, e por Estado digo o bolso do pagador de impostos, continuar bancando o prejuízo do monopólio da entrega de cartas. Se nós garantirmos que todos os serviços de postais, todos os serviços de correspondência do governo federal for feitos a partir dos Correios, com essa fidelização, nós vamos ter mais de 20 bilhões de lucro por ano. Isso resolve definitivamente esse argumento que os Correios não é uma empresa lucrativa. E estou me propondo também criar um fundo, para a gente diversificar o sistema de postais. É essa questão da fidelização, né? É fácil você garantir o lucro de uma empresa a partir do momento que você cria uma reserva de mercado para ela. Qualquer empresa, aliás, é até esquisito falar que qualquer empresa teria lucro com uma reserva de mercado, porque os Correios, durante muito tempo, inclusive ainda hoje em dia, na divisão em que possui reserva de mercado, que é a entrega de cartas, dá prejuízo. É na parte de encomendas em que não possui o monopólio, e mais uma vez, eu ressalto o absurdo a gente estar discutindo monopólio em século XXI. É justamente no setor em que não é monopolista, em que compete com outras empresas, que dá lucro. E o outro ponto, criar um fundo, nós já temos fraudes e corrupção e má gestão gigantesca em praticamente todos os fundos públicos, principalmente dentro dos Correios, que já foi alvo de mais de 15 operações da Polícia Federal. E mais, o Postal Saúde tem um passivo atuarial de mais de 3,9 bilhões de reais. A questão previdenciária também, com um rombo gigantesco. Os trabalhadores não estão satisfeitos com as condições de trabalho, tanto que nos últimos 11 anos a gente teve 10 greves, ou seja, praticamente todos os anos os trabalhadores se mostraram insatisfeitos, fizeram greve e protestaram contra as suas próprias condições de trabalho. Primeiro, é importante esclarecer que não há monopólio nos Correios. Os Correios são uma empresa importante, que detêm uma boa parte da distribuição de correspondências e postais, mas não é monopólio. Até porque em todas as cidades tem várias lojas que são terceirizadas a partir dos Correios. E você tem também várias empresas, outras empresas privadas, que operam correspondência e distribuição de cargas e correspondência no Brasil. Então, o Correio não é um monopólio. Em 2017, deu mais de 600 milhões de lucro. Em 2018, também deu quase 200 milhões de lucro. A privatização não corre o risco de aumentar os preços dos serviços de correspondência? Jamais. O que a gente vê do histórico de privatizações no Brasil e do mundo é justamente o contrário. Antigamente, quando, por exemplo, as telecomunicações eram estatais, a gente tinha que declarar o telefone no imposto de renda, de tão caro que era de tal que era o patrimônio. E hoje, justamente, praticamente todo mundo tem o celular. Agora, nós temos, por exemplo, para fazer um paralelo, um serviço de telefonia ruim, porque o mercado é extremamente fechado, extremamente regulamentado. O que a gente precisa fazer, inclusive com os Correios, além de privatizar, é abrir o mercado. E com todo o respeito que eu tenho ao deputado, mas é completamente errado dizer que os Correios não possuem o monopólio do serviço postal. Os Correios não possuem o monopólio da distribuição de mercadoria. Agora, de cartas, possuem legalmente, sim, na legislação, isso é público para quem está nos assistindo, um Google agora, você acha na primeira página, possui, sim, o monopólio. E no setor específico do monopólio, dá prejuízo. Se privatizar os Correios, não vai chegar a agência. Lá no distrito de Água Quente, no município de Águas Formosas, no Vale do Mucuri, do Jequitinhonha. É lógico que aquela agência que está lá, o cara que quer só o filé, ele não vai continuar lá. E lá existe o correspondente bancário, que é aposentada ou aposentada, não precisa pagar um táxi para ir a 300 quilômetros, receber o seu salário, recebe o salário ali. Se fechasse o correspondente bancário, num lugarzinho que não tem, uma cidadezinha que não tem agência bancária, que não tem caixa da lotérica, o que tem lá é um agente dos Correios, junto com o agente dos Correios funciona uma agência, um correspondente bancário. Se privatizar, isso desaparece. Exatamente esse mesmo argumento foi utilizado com as telecomunicações, com os transportes e com a infraestrutura. Nós que estamos aqui no Congresso Nacional, não precisa conhecer a realidade do nosso país. Exato. Você não pode discutir o nosso país a partir só de São Paulo, ou só do Rio de Janeiro, ou só de Belo Horizonte, que é a capital do meu estado. Eu conheço o país inteiro, deputado. Deputado, a reclamação do consumidor em relação aos Correios não vem da elite, não vem dos mais ricos, porque eles não precisam dos Correios, vem dos mais pobres que utilizam e acham o serviço ruim. Então, nós temos que melhorar a qualidade ainda mais. Privatizando, criando competição. Privatizando, você piora. Como é que você melhora a qualidade com o monopólio? As empresas, várias empresas puderam prestar os serviços, como terceirizados dos Correios. E muitas dessas agências fecharam. Quer dizer, essa opção que houve de privatização, ela também não funcionou. Isso não é privatização. Privatização é você dispor do ativo, é você vender e abrir o mercado para que não haja o monopólio. Uma coisa é você manter o monopólio e terceirizar o serviço que você é responsável por prestar para uma empresa privada. Isso não é privatização. Primeiro, o mercado precisa ser aberto. A gente não pode ter agências reguladoras que protegem as empresas dos consumidores. Justamente o contrário que a agência reguladora deve fazer. Então, que é o fenômeno do sequestro das agências reguladoras pelos grandes entes oligopolistas. Agora, da questão dos Correios, e o deputado tem repetido várias vezes que teve lucro, teve lucro, teve lucro, mas vamos questionar para onde é que foi esse lucro? Onde é que está esse lucro? Onde esse lucro está investido? Porque os Correios não entregam dividendos à União desde 2014. Então, onde é que está esse dinheiro? E mais uma vez a gente entra na questão da falta de transparência. Os funcionários dos Correios estão sendo sistematicamente assaltados pelos políticos e pela divisão de cargos políticos dentro dos Correios. O Estado falhou em administrar, em fiscalizar e em atender as necessidades dos trabalhadores dos Correios. Eles foram roubados e hoje tem um salário que é praticamente confiscado para pagar rombo de corrupção, de seguro de saúde e de seguridade social. O pessoal já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br. E aí E aí